O que é aquilo ali? Meu Deus do Senhor! Meu Deus do Senhor! Vai doutora! Pelo amor de Deus! O que é doutora? Pressão subiu. Precisamos de analisar-se. Doutora, ela está respondendo bem aos medicamentos. Vamos continuar mantendo a medicação porque o ritmo cardíaco dela está ficando estágio. Se ela se manter assim, podemos respirar livre-a. Oi, meus seguidores. Olha, gente. Eu vou mostrar para vocês a minha primeira cirurgia, gente. Olha aqui. Eu só não cravei antes, não entrei na live antes, porque meu celular acabou a bateria, mas eu consegui colocar para carregar aqui. Gente, olha que máximo, gente. Vocês estão vendo? Você está tirando selfie? Espera aí, gente. Eu vou parar um pouquinho mais. Não, mas se afinal é live que eu estou fazendo. Mas eu vou... Nossa. Gente, eu tenho que desligar, tá? Aproveita, mocinha, porque essa é a primeira e a única cirurgia que você participa. Nossa, mas o que eu fiz? Não fiz nada de errado. E outra, isso é uma cirurgia pública. Eu, hein? Nem pagou. O que é que você disse? Ela realmente não pagou, mas ela tem o mesmo direito de viver como qualquer um que está aqui, qualquer um que paga. Só porque ela não pagou, você teve a capacidade de desligar o monitor de sinais vitais da paciente? Olha, isso daqui é um hospital, não uma central de carregamento. É... É... Mas eu nem sabia. Foi rápido. Eu pensei que não ia atrapalhar. Isso aí foi um erro inaceitável. Poderia ter custado a vida da paciente. E se isso tivesse acontecido, você teria que ir se explicar no tribunal. Por favor, se retire da sala e pode passar no RH porque você não faz mais parte da nossa equipe. Nossa, sai, tá bom. Ai, quer saber de uma coisa? Eu ganho mais dinheiro fazendo live do que ficar fazendo cirurgia aí pra povinho de graça. Ai, gente, você não acredita? A médica me expulsou da sala só porque eu queria fazer uma live pra mostrar pra vocês. Ah, mas tô nem aí, né? Fazer o quê? Tô nem aí. Eu vou desligar aqui, tá bom, gente? Que eu vou em casa não estrago. Ah, por favor, né, gente? Quantos e quantos médicos não faz o que eu faço? Até dorme lá dentro da clínica só pra não atender os pacientes, só porque eu tava fazendo uma livezinha pra mostrar a minha primeira cirurgia e ela me expulsou da sala. E outra coisa, aquilo ali é público. Ninguém pagou pra mim estar ali. Eu tô ali de graça e ainda quer reclamar? Ah, por favor, tenho certeza que você que é médico também aí de clínica pública, faz o mesmo que eu faço e até dorme, tá? E outra coisa, eu ganho mais dinheiro fazendo live do que trabalhando de médico. Tchau! Curte, comente e compartilhe.